Mais um palpite do jogo do bicho de hoje. Olha aí o bicho, o terno de grupo. Pra quem quiser jogar, só jogar o terno de grupo. 06, 08, 07, 10, 14, 13, 16, 18 e 24. Olha aí, algumas centenas pra jogar hoje. E milhar seguida. 43, 53 a 56. 96, 93 a 96. E 96, 25 a 28. Pode fazer sofézinha, pode jogar aí. Ontem batendo todas as bancas, gente. Vamos lá, se inscreve no canal pra você ter palpite todos os dias. Se inscreve pra ajudar o canal, dá lá seu joinha. Dá uma ajuda ao canal, gente. Vamos lá, pra eu continuar postando. Quase um mês que eu tô postando, todo dia, todas as bancas dão. Pode conferir lá. Dê o seu joinha e se inscreva no canal. Pra ajudar o canal, gente. Ajuda aí pra melhorar o canal. Tchau.